Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e estava à procura dessa mangueira para o cooktop e encontrei essa mangueira aqui, a Roco, o nome dela é Roco, foi um valor aí de R$50,99, bem mais barata, tem algumas aí que vende aí no Mercado Livre por R$150, R$200, R$150 e uma série de parafernálias para engatar, tanto no cooktop quanto no fogão, mas essa mangueira é bem simples, ela vem com duas pecinhas aqui para prender nas pontas e você atarraixa lá no cooktop e no fogão, quer dizer, na peça lá do bujão, não me veio o nome no momento agora, então saiu por um preço bem legal, R$50,99, beleza? Vamos lá para a instalação, aqui no pacote tem algumas informações, como é que você coloca, como é que você prende, né? E na prática é bem tranquilo, não tem erro. O modelo da mangueira é esse aqui, certo? Essa parte você vai colocar no cooktop e o outro lado você vai colocar no bujão, na pecinha do bujão, que eu não estou lembrado o nome, beleza? E essas duas pecinhas você vai prender em cada ponta da mangueira. Então já estou aqui para fazer a instalação, você atente a colocar essa pecinha logo, que é para não ficar... depois que colocar lá no fogão, depois... aí depois que está tudo preso, você tem que tirar de novo, porque a pecinha não tem como entrar, né? A não ser que você abra a peça, e é muito chato abrir essa peça aí. Aqui para dar uma flexibilidade melhor, eu passei óleo, óleo de cozinha no... naquele engate ali do cooktop, que aí deu para escorregar melhor. Agora já consegui colocar, e agora eu vou apertar com a chave de... chave de fenda não, chave Phillips. Observe que tem que... essa pecinha aqui, ela tem que abraçar essa outra peça aqui do fogão. Beleza? Não se esqueçam de colocar essa outra pecinha para prender também, né? E com um ajuste, você consegue colocar lá até o final. Prendê-la até o final. Beleza? Bom, com a mangueira agora ajustada, eu vou... prender aqui, né? Para dar mais uma estabilidade melhor. Com a chave Phillips. Pronto. Está bem justinho. Observe se não ficou alguma coisa frouxa, se não está vazando gás, mas se já é bem preso, não vai vazar gás não. Beleza? Agora vamos ligar o fogão na tomada, né? O fogão já está ligado na tomada. Clique. Está virado para cima. E vamos fazer o teste. Ligado na tomada e vamos fazer o teste. Esses cooktop também eu acabei de comprar, nem sei muito manusear, mas não é difícil. Para ligar você tem que apertar para baixo, né? E girar o botão. Não tem botão de ligar separadamente, entendeu? O botão para ligar, né? Para o fogo acender a centelha, é esse mesmo que você vai controlar o fogo. Tanto para mais fraco e mais forte. Não tem botões, né? Como eu falei, para aquele botãozinho que você aperta e fazer aquele barulhinho para acender, não. É diretamente no botão do fogo. Beleza? Então é isso, pessoal. Todas as bocas estão funcionando direitinho, né? Fazendo o teste aqui uma a uma. E também não é difícil usar o cooktop. Aperta para baixo, gira, que vai acender. E aí você tem a regolagem. Beleza? Quem gostou do vídeo, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho. E até o próximo vídeo.